E foi feito um meidão da enxedeira que se encontra na quadra abadonada o ferro escumendo para que viesse beneficiar os nossos avienses. E o tempo passou e nós vimos a necessidade e estamos vendo a necessidade para que venha essa aquisição desse tegão para que se cumpre uma ambulância para o nosso município. Mas voltando atrás, senhor presidente, quando a gente fez a indicação de Enérgio 6, 2013, há nove meses atrás, a gente viu a necessidade de comprar uma ambulância, porque já tinha uma ambulância no nosso município, que eles fazem algumas manifestações, algum movimento, além de soltar o foco, vem dizendo que trouxe, comprou e ganharam automóveis para o nosso município, sem que seja locado. Pensando que nós estamos com os olhos, com a venda dos olhos. É uma verdadeira mal-administração, desde uma vez, se louca um automóvel, o município não tem capacidade de se comprar um automóvel naquela natureza. E com a cobertura que a Câmara, que a Câmara deu, de lei no ar um bem e comprar outro, para economizar o nosso dinheiro. Solicito que eu mostre mais uma vez, que a Câmara está com os olhos abertos, mas nós deixamos trabalhar. Nós não estamos deixando a administração travada. Nós realmente, por exemplo, a Câmara está com 0 quilômetro, e 1 a 2, 0 quilômetro, para a Secretaria de Educação. Hoje à noite, o palco de 74 metros, o prefeito Cephas Fugia, vai assinar a ordem de serviço, para a grande reforma do hospital. E também assinar a ordem de serviço, para a conclusão de lançamento em Parambula, o palco de 74 metros, para a grande reforma do hospital. E aí o palco de 74 metros, E aí o palco de 74 metros.